Música Tupitanga Aconteceu sim, após ser veiculada a matéria, a reportagem na rede TV Prontamente a polícia civil identificou e prendeu Acompanhe os detalhes? Vamos acompanhar, mostra aí Pipiu, por favor Após exibirmos a reportagem onde na ocasião um ladrão rouba o proprietário de um mercadinho Vizinho de sua casa, a polícia caiu em campo e prendeu o acusado Conversamos com o chefe de investigações, Judas Tadeu, que conseguiu prender o acusado Nós vimos através de imagens que foram editadas na rede TV, aqui de Natal O crime que aconteceu no mercado Nós já investigávamos ele por outros crimes, pequenos furtos que ele fazia Tentamos prendê-lo na segunda-feira, na feira das rocas, mas ele fugiu do meio da multidão E na data de ontem nós fomos, até a próxima casa dele, conseguimos fazer a apreensão do mesmo Conduzimos a esta delegacia que prontamente ele assumiu o crime Logicamente não tinha como negar que as imagens são fortes Ele atribuiu isso aí a questão da dependência química, dependente química há muito tempo Inclusive ele está buscando internamento também A identificação dele é a de Ilson Oliveira da Silva, certo? Ele já respondeu a um processo, mas não pesa contra ele ainda Um mandado de prisão, o delegado vai solicitar e a gente aguarda que seja expedido Até isso ele vai responder em liberdade Mostramos o cara dependente, o cara era vizinho do mercadinho Foi identificado, foi preso Maravilha O que a gente diz pra você e a gente sempre coloca aqui É quando tiver imagem de qualquer tipo de assalto ou de violência Manda pra cá